Vocês conhecem a minha história, e como sabem, me separei de Capitu rapidamente. Pouco depois ela faleceu, pagando pecado por pecado eternamente. Pobre alma com olhos de ressaca. Ezequiel, meu adotado, morreu de febre, bastardo. Ganha-se a vida e perde-se a batalha. Isso me fazia sentido a ti, caro ouvinte. O que lhe resta e o que me fala? Não tenha ciúmes de tua mulher pra que ela não se meta a enganar-te. E a parte do amar-te, parte desse poema de fim de tarde. A terra lhe seja leve, perdoe minha má prece. Desde dom por ironia, casmurro, uma alcunha por atitude minha. Mas acomodes, acomodes, a explicação. Casmurro é calado, metido, e não com os dicionários dom. E eu, que não conseguia terminar meus versos, terminei. Graças a única mulher que amei, Capitu. E aí Obrigado.